já comecei bem e aí tudo bem com você pois é gente tô morando sozinho deixei aquele barra agora vou fazer uma turma você nem sei como é que faz tu mas eu vou fazer tô gritando daqui a pouco eu vou ser expulso vou começar mostrando a porta para você agora vocês podem embora tem essas fitas aqui na porta e lembrou uma coisa nessa caixa de energia tudo pegue fogo esse enfeite aqui que eu achei uma não tem um telefone para falar com o porteiro não sei o nome dele mas ele tem cara de osval aqui temos a cozinha essa foi a turma espero que tenham gostado começar por essa geladeira já fiz umas comprinhas aqui já arrumei aqui dentro da geladeira eu tô aceitando o sexta baixa a parte do freezer a gente tem esse gelo já tava aqui quando eu cheguei o dono que deixou que ele viu porque eu era um mendigo geladeira faz gelo só precisa aprender a fazer e eu tô com escolhido eu acho que é isso eu não sei usar vocês querem gelo pelo menos eu tenho gente eu nem sei de onde vem esse jeito temos esse micro-ondas aqui eles querem esse forninho aqui legal nunca vou usar isso daqui eu não sei o que é mas a gente vai descobrir agora a gente não vai eu acho que é uma lava-louça também não vou usar aqui tem a torneira sai água temos essa tomada caso você queira enfiar uma faca e morrer gente que droga eu não sei fazer tô tem esse armário aqui amarelo odeia a cor amarela eu achei tão bonitinho esse relógio daqui é o fogão não tem muito o que mostrar aí no meio tem essa boca aqui grande é meio que uma chapa para você assar frango assar carne assar o rato tem essa parte aqui que é de lavar roupa olá tem essas duas máquinas aqui meu lixo vamos ver o que tem dentro e tem esse balcão aqui que essas cadeiras daqui dá para ver melhor e agora saindo da cozinha tem o chão e dá para andar para deitar também quebrei uma costela 20 minutos depois tem essa mesa aqui eu achei bem bonita as cadeiras tem esses dois abajur aqui também tem esse tronco aqui de madeira minha casa é vegana eu até que achei estiloso dá para deitar do lado eu gostei desse banco aqui bem grande sabe bastante gente nele a vista aqui é muito bonita mas eu não vou mostrar senão vocês vão saber onde eu moro é que você manda me matar aí tem um sofá eu gostei do tapete não é bonitinho o tapete dá para deitar nele aí vem essa parede aqui de tijolo uma vibe bem de pobre a televisão é bem grande mas não pega netflix vou ter que comprar uma eva tem esse telefone aqui que até agora eu não sei se ele é de enfeito se ele funciona a sua mãe aquela vai esse negócio aqui eu não entendi muito bem mas eu gostei ele tem uma vibe sabe rústica eu nunca vou usar e tem o banheiro e é bem bonitinho dá para deitar também aqui no chão acender a luz aqui para ver olha acender vou testar a torneira saia eu não queria tu você não queria a minha piqueadeira vai ficar aqui por enquanto aí tem esse lixo daqui a gente sai da pobreza e a pobreza vem já esqueci de mostrar esses quadros aqui bem nerd eu só queria dizer que na minha cabeça isso aqui é um portal para outro mundo eu preciso descobrir o que é isso para gente eu acho que é teto senhora tô soando igual uma vagabundo vou ligar o ar-condicionado o ventinho ai que delícia vem comigo vem comigo a escada é assim gente lá em cima fica o quarto mais um banheiro e a varanda que delícia o teto é bem bonito aí chega que tem esse relógio eu vou mostrar de pertinho para vocês verem olha gente ele é gigante e que poucos momentos depois entrando no quarto tem mais um ar-condicionado que tem problema e tem essa mesa daqui eu achei bem rústica eu ainda vou arrumar ainda vou decorar as coisas aí tem a cadeira que não dá para sentar porque tem minha roupa sua isso aqui é é isso aqui aí chega a parte do guarda-roupa eu achei bem grande a mão também perto dele tem essa roupa aqui por enquanto tudo do lojão do braço nesse outro lado tem essas coisas aqui tem essa mala para casa não consiga pagar o aluguel fugir eu amei essa parte porque você pode se jogar aí tem essa TV aqui que também não pega netflix essa vizinha minha parte favorita essa minha parte favorita estou vendo esse controle aqui ele serve para ajudar na minha depressão e posso ser triste gente pelo amor de deus deixa o like nesse vídeo para vocês pagar o aluguel então deixa o like aí suas piratas vou acender a luz tá muito escuro fiquei mais cedo é só para finalizar o chão dá para deitar aí vindo aqui para o ver se eu tenho essa vista aqui tem essa pintura eu odiei mas eu vou fingir que gostei porque foi ó vou acender aqui a luz para mas tu é feio vou começar fazendo a turma aqui na pia e aí eu gostei da torneira barulho eu gostei dela porque girando para cá ela esquenta e girando para cá ela esfria tô morando aqui há dois dias só descobri isso agora aqui dentro do espelho tem as minhas com desodorante para não ficar com cheiro de subá mas eu tô precisando aí aqui tem essa parte de lavar o negócio aqui do chuveiro é igual o tapia ali eu tomei banho dois dias gelado que eu não sabia que esquenta aí tem uva para higiênico lixeiro esse negócio aqui de lavar senhora aí eu esqueci de mostrar essa luzinha aqui gostei bem bonitinha olha ela sende lá fora alguns centímetros depois aqui fora a partir mas achei bonito e um bicho aqui olha o bicho aqui esse banquinho aqui que eu posso fazer muitas coisas e muitas coisas a gente fuga é muito alto e aí e aí e aí e aí e aí